É importante conectar a arte com as cidades e com o turismo, só para elevar o turismo de outra maneira. A Benedetta vindo de Roma, com toda a sua tradição italiana, olha para Portugal de uma maneira diferente do que eu olho. E, portanto, essa partilha de, no final, estarmos sempre curiosos, ela para ver o meu desenho e eu para ver o dela, é, de facto, muito enriquecedor. Portugal é um país perfeito de escritura, porque você tem tudo. Você tem grandes cidades, pequenas cidades, o oceano, a natureza. As pessoas são muito boas, então eu acho que você deve ter que ir em Portugal. Mostrar o país de um modo muito particular, que é este do desenho. Este olhar seletivo que o desenho, obrigatoriamente, tem de construir lentamente o que estamos a ver, permite mostrar um país diferente. É aquilo que um sketcher mais deseja, que é quase como como é que eu encontro coisas novas para desenhar. Onde é que eu vou ver aquilo que eu ainda não vi? a fazer o desenho. A fazer o desenho. A fazer o desenho mas connecting o desenho, é ainda mais elegante. E, portanto, darmos a